Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo pra vocês uma comparação do The Witcher 3 rodando na versão de Playstation 4 padrão Então eu estou rodando no Playstation 5, mas na versão de Playstation 4 Vou colocar a versão de Playstation 5 no modo Ray Tracing E a versão de Playstation 5 na versão do modo Performance, que seria aí a 60 FPS Bom, eu tenho as minhas opiniões e na minha opinião eu vejo que há sim uma melhora muito significativa em um desses modos Mas aí no decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês e vocês tirem as próprias conclusões Bom, sem enrolar, vamos clicar aqui na versão de Playstation 4, ela vai ser a primeira Eu vou colocar o início da gameplay, então a comparação vai ser no início da gameplay E vou mostrar a gameplay, ok? Eu não vou deixar as cenas cinemáticas rodando, eu quero mostrar a gameplay pra vocês, as diferenças Bom, aqui, versão de Playstation 4 rodando padrãozinho, tá? Ali temos a Yennefer Vou vir até aqui Vou mostrar aqui como que está o Geralt Bom, essa é a versão padrão Já era muito boa já, sempre achei bem legal Lembro quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, eu fiquei bem impressionado já Vamos rodando o jogo aqui em 30 FPS Precisa pegar a chave aqui, óbvio Beleza Vamos descer Vamos ver Uma partezinha dessa cena aqui com o tio Vessemir Esse velho bruxo está dormindo profundamente E é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço Vamos fazer aqui, como eu falei, vamos ver a gameplay aqui Movimentação Aí é bom que dá pra gente prestar atenção aí na parte gráfica O que te falei sobre a respiração Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos Ciri, pode parar Bora Ciri, bora Vamos se jogar daqui porque a gente é doidão Obrigado Ciri Obrigado Tá perdido Aí a gente pula Porque ela parou, né? Ela parou pra ajudar, né? Gerald, vamos sacar a espada Virar Uma movimentação, ó lá Boa Um, dois, três Desce aqui Posicionamento, Ciri Mova os pés Não se esqueça Um Dois Vai ter que rolar agora, hein? Vamos, segura a espada aí Boa Boa, isso aí Me fica aqui no local indicado Bom Eu queria mostrar pra vocês essa parte aqui, ó Beleza? Parte de Movimentação A movimentação do jogo Bora pra outra versão agora Bom, aqui Estamos no modo desempenho Rodando no Playstation 5 Então, já veio um pouco mais de fluidez Mostrar aqui pra vocês Opções de vídeo E a parte gráfica Estou usando o modo desempenho, tá? Modo de taxa de quadros Então, vou andar aqui, ó A gente já sente mais fluidez na gameplay Vamos fazer o mesmo caminho Vamos até ali Ó É mais nítido, né? Pelo menos eu consigo ver a nitidez Aqui o Gerald Eu vejo um pouco mais de detalhe Um pouco mais Polida a imagem, né? Pelo menos eu vejo dessa forma Espero que vocês consigam ver também Pra ver E eu gosto da fluidez, né? É a fluidez do game Paisagem e tal Vamos descer Pegar a chave aqui Vamos falar com o tio PC-Meer de novo Deixa eu ver o Semir de novo dormindo Esse velho bruxo está dormindo profundamente E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço De novo agora Dessa vez eu não vou me perder Só se você cair Dá licença, menina Vou tropeçar e cair Menina, quem caiu fui eu da última vez, né? Bom, aqui a gente já vê A fluidez da gameplay É mais polido É mais polido Dá pra ver O mesmo ritmo dos seus passos Vamos ver se eu não vou me perder de novo aqui Aqui Esse aqui Aê O que, ó? Agora dessa vez eu não me perdi, não Bora, Siri Bora, Siri Aqui a movimentação Acho que eu ganhei, hein, Siri? Iniciando parte de combate Um, dois, três, vamos lá Mais fluido Mais fluido Mais fluido Vou falar as cores também Opa, opa Agora vamos para a defesa Siri, está vendo que o Geraldo segura a espada? Fala aí, presta atenção, hein, Siri Você pode mirar o terceiro gol Boa Bom Essa foi a gameplay no modo Performance Modo Performance Agora vamos dar uma olhada no último modo Modo Ray Tracing Mostrando pra vocês Mostrando pra vocês as configurações Aqui no As opções Vídeo e gráficos Traçado de raios Permite iluminação global com traçado de raios Reflexos de alta qualidade Para maior Fidelidade visual Jogabilidade visa 30 GPS Quadros por segundo Isso Com resolução dinâmica Isso, ok Burro aqui, está acostumado com FPS Ver que já diminuiu a taxa de quadro É, nítida Vamos andar aqui Iluminação Tal Merda A paisagem daqui Como nunca Vamos ver o Geraldo Vamos rodar o Geraldo aqui O modo Ray Tracing Bom Vocês estão vendo aí É, é muito melhor do que do Playstation 4 Foi assim É visível a diferença E o trabalho que a galera fez Da CD Projekt Red A parte visual aqui Vamos descer aqui Pegar a chave ali de novo Falar com o tio VC Mirio de novo Está dormindo de novo Já é a terceira vez que o tio VC Mirio está dormindo Mas tudo bem Esse velho bruxo está dormindo profundamente E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço Lá vamos para mais uma Aqui dessa vez A terceira vez Eu não vou me perder Não, aqui na primeira Vamos ver a fluidez A gameplay A imagem Como vocês podem ver aí Realmente Deve ter Tem as suas melhorias Na parte de reflexos No mesmo ritmo Dos seus passos Siri, pode parar Ok, não vamos perder não Se joga daqui Se jogou Beleza Ok, estamos chegando Vamos ganhar de novo Ganhar de novo O jogo é The Witcher The Witcher tem que ganhar E agora O modo Ray Tracing Com os negócios Na roupa dele Opa, mentira Mentira Tô mesmo Tô mesmo Tô mesmo Repita E vem Vamos lá Vamos lá Você é muito legal Tio VC Mirio Eu não quero Não quero perder de você não Agora vemos para a defesa Siri, está vendo Se o Geralt Segura a espada? O Geralt sabe Segurar a espada Vejo na blusa dele ali Sobreviva no futuro Reside Ataque E contra-ataque O Ken irá amortiguar Olha aí, ó Eu vejo Um 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 versão de Playstation 5 no modo desempenho. Eu prefiro uma taxa de quadros maior do que um traçado de raios. Mas isso aí é muito pessoal de cada um. Tem gente que já está acostumado a jogar com 30 FPS e prefere uma imagem mais bonita então joga no modo de traçado de raios com ray tracing. Mas eu, na minha visão, achei que The Witcher ficou muito melhor no modo desempenho. Eu não sei se com as atualizações mais pra frente com novos recursos que talvez a CD Projekt Red pode trazer. Num futuro, possa ser que fique mais legal jogar no modo de traçado de raios. Mas eu estou jogando novamente o game em modo desempenho e eu vou jogar aí até o final da gameplay eu joguei God of War dessa maneira, Welding Wing qualquer jogo que eu jogo, eu gosto de jogar no modo de 60 quadros. Pois eu gosto de uma gameplay mais fluida mas novamente isso aí é de cada um. Bom galera, espero que tenha ficado claro. Eu foquei mais ali no tutorial, ali na parte de começo de jogo. Espero que tenha dado pra ver as diferenças. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maruto e esperto. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, tamo junto, fui! E aí E aí E aí E aí E aí